Olha que São João alegre, que São João bonito Tá chegando agora, vem trazendo alegria Pra quem vive assim, não sou Com toda essa festa linda, meu amor ausente Só me faz pena, mas eu esqueço a tristeza E hoje não vou chorar Um São João assim, dia nem ano se vê E quando chega, é bom aproveitar Não é com tristeza que a gente vai festejar Não é com tristeza que a gente vai festejar Enoque Virgulino, cante São João bonito comigo Veja com a gente, Enoque Virgulino e Anastácia São João bonito, vamos embora Que o negócio tá ficando bonito Olha que São João bonito, que São João alegre Tá chegando agora, vem trazendo alegria Pra quem vive assim, não sou Com toda essa festa linda, meu amor ausente Só me faz pena, mas eu esqueço a tristeza E hoje não vou chorar Um São João assim, dia nem ano se vê E quando chega, é bom aproveitar Não é com tristeza que a gente vai festejar Não é com tristeza que a gente vai festejar Música 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 Obrigado.